E aí E aí Pode pular e vira para direito Se inscrever no canal , a parede E aí tá Não pra outro lado, vira, vira um pouquinho com outro com outro pra trás pro outro lado, pra trás — Três não, obrigado Tá indo certo, mano, tá indo certo, certinho, certo, certo Cara, tem um maluco que tá indo pra lá, tem um maluco que tá indo pra lá, mano, se for Ah, eu tô longe, hein? Ah, eu tô longe, hein? Ah, o Coisa já tá aí, sabe? Ah, o Coisa já tá aí, sabe? Ah, o Coisa já tá aí, sabe? Ah, eu tô... Eu tô safe aqui, mano Só caí aqui no... Só caí aqui no paradise É isso, tudo bem Você é bichão, mano Você é bichão, mano Nossa, aquela safa ficou muito legal É, tirando que eu não jogo de game 4 Pra gente, pra você ter ideia, eu peguei ela e depois peguei minha KyM o que é bravo o que é bravo o que é bravo Chega! Tá aberto Tá ligado Só a hora Que a nossa Essa ficou recensível É, mas essa ficou recensível É, mas essa ficou recensível Ah, eu só achei um Ah, eu só achei um caralho Caralho Tá muito quieto aqui Tá muito quieto aqui Está muito quieto aqui Aqui em Paradeiro É Tira 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 O que é isso? Mano, eu não sei colocar fita não Mano, eu não sei colocar fita não Os lados não É, eu caí separado É, eu caí separado Vem aquela hora agora Vem aquela hora agora Tem que se agrupar aí Tem que se agrupar aí Mano, aqui tá muito tranquilo Mano, aqui tá muito tranquilo Tá muito tranquilo esse morro Aqui ó Encontrei ninguém aqui Tô dentro de ninguém aqui Tô dentro de Busquets Busquets, ó Busquets, ó Busquets, ó Busquets, ó Tô só na borda, né Só na cor Talenta, ó Talenta Kalenta, ó Nunca né eu não sei qual que é a fita, mano, mas esses dias os grupos estão bugados o maluco não tem retorno o maluco não tem retorno eu corri daí, ele tava na minha frente eita, tem tira aqui perto de mim tava na minha frente 4x de arma aqui é difícil, essa porra tem cara aqui comigo, tem cara aqui comigo saí de motinho vai ter que ir pra lá, vamos pra ele é, eu tô safe matei e finalizei um aqui tá não, porra, tá não tá não, tá não tá não, tá não tá não, tá não é, eu tô safe aqui, porra é, eu tô safe por isso que eu nem fui pra ele por isso que eu nem fui pra ele eu tô aqui marcando ainda o maluco aqui, ele se arrastou se arrastou tem nego aqui comigo tem nego aqui comigo tá aqui comigo aqui vou embora também vambora também vambora também fãs Matthew tá Yakima a munição a munição 3 3 5 4 Pegou Os caras ficam me atirando de nós Vou meter o perna aqui Estou correndo safe Estou correndo Estou correndo Estou correndo Nossa que BZ Está uma delicinha de jogar Não gosto de arma 556 Ela matou fácil Eu não gosto de jogar arma 556 Nossa G é muito caro M4 M4 Não Não Mano Se o cara tiver de colete 3 correndo Você vai ter um trabalho para matar o cara Pazera Pazera, estou com 7 kit aqui Pazera, estou com 7 kit Não, para dropar não Caramba, eu peguei a mochila 3 correndo Que burro, que loucura Que tinha outro babaca me atirando Que tinha outro babaca me atirando Outro babaca me atirando Caralho vocês Caralho vocês Caralho 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 É o caminho É o caminho Estou com medo dos caras vêm nas minhas costas E dos caras vêm nas minhas costas Dos caras que eu Dos caras que eu Os caras que eu Eu quero a mira Eu quero a missão de 556 É o que eu preciso É o que eu preciso 3098 3098 Ninguém é o Ninguém é o Não, não. Se tiver uma 4x aí, eu quero. Se tiver uma 4x aí, eu quero. Vou fazer a 4QA6. Vou fazer o perfil do DML. Aí eu tenho a 6, o melhor. Não, então eu tô... Eu tô de AKM. Ou de AKM. Eu tô de AKM, SKS. SKS. SKS 4x é igual demais. Tem cara na minha direita aqui Tá indo na direção de vocês Vocês estão muito preparados Não sei se eu derrubo Pode vir pra direita de vocês Acho que tá nas costas de vocês É isso mesmo Vou atirar Vocês vão ver a pessoa O que é um? O que é um? O que é um? E vai ficar de baixo pra mim E vai ficar de baixo pra mim E vai ficar de baixo pra mim Matei? Peguei os dois Matei? Matei um também Boa, matei um também Eita, squad brabo da porra Eita, brabo da porra Pronto, mano? Foi Foi Só quero ver que as 9 perdinhas Eu vou jogar de SKS Eu não to que jogar de SKS Ai, minha cadeira A bala Eita porra Tem smoke? Peraí que eu vou tentar subir Não vejo, não vejo, tô passando na frente dele Ainda não vejo Não vejo Tomei também, mano Tomei também, mano Aqui eu tô safe, eu sei onde que ele tá Ele tá naquela pedra ali, 340 Ele me derrubou também Não me derrubou não Tem dois, tem dois Se for vir, vem rápido Onde eu marquei Onde eu marquei Cadê? Tá chegando alguém? Felipe, né? Nossa Nossa Como assim, mano? Como assim, mano? Como assim, mano? Nossa, mano, ele tem M24 Ele tem M24 Ele tem M24 É, ele tava na pedra É, ele tava na pedra É, ele tava na pedra Ele tava na pedra, não tava ainda Ele tá na pedra Ele tá na pedra Ele tá na pedra O Felipe tava sem mira na cara Esse cara aí é do S.P.A.D. Ele tava atrás de mim Pega outra posição E aí E aí E aí E aí E aí O B2G24 tem a cara de mirar mesmo, esse cara é essa? Esse cara é essa? Acho que tá maluco Felipe tá tornando eles aqui O B2G24 tem a cara de carro, não sei a gente, não sei a gente Aí fechou em vocês, né? Ele tá franqueando na hora O cara vai ficar de coça com vocês Nossa que filha de vida Nossa Já era, ele caiu direto Já era, ele caiu direto Caralho esse retorno Caralho esse retorno ta aqui Mano vamos bate-papo de jogo Falou Você viu lá no 170 Lá no 170 Ta subindo o morro Ta subindo o morro Veterano Não, 170 Rapaz ta luteando Rapaz ta luteando Cuidado ai mano Que você não tomava Tomou uma Ô veterano, você vai tomar a costa ai mano Os cara ta em cima de você Sua direita Acho que o veterano ta ouvindo mano Acho que ele mostrou Sei lá SKS Essa? Que mentira essa mano Não faço ideia Também não O veterano foi embora O veterano foi embora O veterano se pediu Eu não entendi Nossa esse maluco dessa SKS ta com Deus Nossa esse maluco dessa SKS ta com Deus Cadê esse cara? Cadê esse cara? Ah mano Esse Fox BR Caralho maluco É o demo com essa SKS Mano você que não tava na negativa dele não? Tava mano 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 Esse bagulho ta estranho cara Moral É estranho cara Moral Sei lá mano Cada um Sei lá Cada um Não tá louco Ô depois Vamo bate papo de jeito Vamo bate papo de jeito Pra ver se esse bagulho desculpa Esse rapaz seu grupo Esse rapaz seu grupo Esse rapaz seu grupo É Vamo É Vamo 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Ó o Felipe Cadê vocês mano? Caralho, tá desconectando E aí mano, tão ouvindo aí? Está ouvindo? Grupo? E aí, e aí? Está ouvindo? Não, Felipe. Cadê? Mano, aqui a gente está em grupo e está tudo bugando. Mas ali, mano, não dá para cair nesse lugarzinho não, velho. Não? Não? Aqui, ó. Vai calar junto lá para ver se os caras mudam. Não, fica cair nessas casinhas. Não, não fica cair nessas casinhas não, mano. Espera aí que eu já vou te chamar para grupo. É, mano. É, mano. Pô, está mal o médico, hein, cara. Parei, parei. Pô, eu não gosto de ficar caindo nessas casinhas não, mano. A gente tem o binamo. Deixa eu chamar o moleque para o moleque. O moleque tem quatro horas de hora de um. Esperando a leite. Não é? Não é? E aí, o moleque? Os grupos... Mano, eu abri paraquedas aqui. Vamos ver paraquedas aqui. Então, para se fechar para cá, dá para a gente ir campo alfa. Alfa. Abri. Ah, não, mas está trocando a família. Tirando que tem seis... Tirando que tem seis... Quase caindo, aí está... Não, não tem ninguém aí, não. Não tem ninguém aí, não. Não tem ninguém aí, não, é feliz. Não. Não. Tá, tem um transo. Um transo mesmo chegou lá, né? Eu acho que não é nem culpa do fone de ninguém, velho. É o próprio... Coisa mais que eu não tenho. É milhão. É milhão. É milhão. Então, eu... É só cuidado aí, gente. Vamos lá. Eu não ia nem pegar Largo E aí Mera vilão tricatouro Pôs ter uma sobção Luz a três A gente fica E a gente fica Eu não vou estar E aí E aí E aí E aí E aí Mano tá mano tá companhia aqui na tá assistindo as lábios aí o Felipe que eu tô como eu tô sem monitor aí Obrigado. Já que eu não achei AKM, o IM é bosta. Não cai, não cai. Não cai, não cai. 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 A gente está sem final. Está vindo. Obrigado. Eu vou jogar para... Deixa a cara aqui para longe. Fugir. Fugir aí, não está vindo. Fugir. 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 Agora eu acho que eu droguei o Dromelis em breve. Eu vou sair para ver se o que está lá. E aí, mano? E aí, e aí, e aí? Agora que eu saio do bagulho ele entra. E aí, Lina? Agora que eu saio para lá. Agora que eu saio para lá. Você entrou aqui. Entrou aqui. Ah, mano, está foda. Estou muito bugado. É, eu acho que não é nem ele. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Não, mano. a minha mira aqui tá na minha arma assim assim com 4x aqui coloca nela de presentes o quanto correndo agora é o almoço na nossa caramba e aí e aí o 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 saiu vocês ouviram gravando áudio não né e não cancela 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 que eu vou chamar um parceiro aqui eu vou montar de novo aqui eu vou montar de novo aqui e 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 Acho que é o meu, mano. Acho que é o meu, mano. Acabei de mudar o gol dele. Ah, entendeu. E aí, Spaz? Vamos ficar no bate-fapo do jogo. Aí tem três... É, a gente já vai ficar de fato de jogar. Tem três assistindo na Twitch também. Salve. A gente está aqui com o retorno. É problema na Xbox Live, velho. O grupo está muito bugado. A gente vai para o Atlético. Vai diminuir. Vai diminuir. A série procura de novo. Procurando a América do Sul. Procurando a América do Sul. Vai diminuir. Está baixando. Está baixando. Espera aí, vou deixar um. Vou deixar um... Mano, já vai para o meu... Não aguento isso, não. E aí E aí Tô, tô ouvindo Tá vendo? Não tá retorno aqui Mano, eu tô fazendo isso no Facebook, acredita? É porque pelo Facebook eu tô fazendo em outro esquema, né? Eu não tô fazendo por aqui Lembra que tava dando erro pra mim? Por aqui tava dando um erro Deixa eu ver aqui O menino tá aí já? Tá Tá no mapa grande? Não, eu tive que colocar o minimapa, não tava achando Nossa, cara Aí, tá vendo que aqui não tá dando retorno? É os grupos, velho Mano, depois, sabe qual que é o esquema? Limpar o cache do console, tá ligado? Pô, depois de limpar o cache do console não Limpar o endereço de Mac do console Por isso quando parar aqui eu vou Peraí, mano Marca aí que deu pau aqui na Alguma merda Tá calma aí, velho Não tá aparecendo a imagem da minha TV Só vamos ganhar essa partida E o menino sumiu mesmo, né? Essa é win Eu falei, mano Aquela lá, se a gente Se a gente não tivesse Morrido aqui Pra aqueles malucos das costas ali, velho Tinha ganhado só Aí eu falei Mano, maluco das suas costas Aí quando você vira Eu já tava tomando muita bala Quer cair, fui esquerda Eu não vejo não, mano Cadê esse... É, onde eu tenho Sério, velho Tem cara aí com você É, vai ter que derrubar ele Tá com arma já? Vou tentar achar aqui Eu tenho dois biricos aqui já É, se cair na água Caralho, ainda bem que não caiu Direto na água, né? Esse cara é salto Menino pra matar o parceiro no soco Foi rápido, hein? Deixa que eu vou lá Deixa que eu vou lá Deixa que eu vou espancar ele Até a morte lá Você viu, mano? O menino disposto a ajudar, né? A disposição de ajudar Que é incrível Eu tenho um pouco de 556 aqui Eu preciso de 762 Após a redação Se a gente for mais perto aí Pega, eu preciso na torruna Uh, moleque Eu tô com a minha KM silenciada Vocês acreditam na coisa dessa? Dois capa dois já? Deixa eu não achar aqui Tem capa um aqui pra quem quiser Que legal E ainda é mini-14 Ainda transforma em capacete No mini-14 Caramba, você tem munição? Porque a única coisa que eu vi Você achando até agora foi capa Eu quero só 762 Achei Mano, eu dropei Olha, tem uma mira 2 sobrando aqui Ué? Para de choro Esse avião aí Mas estamos safe não, né? Mano, você tá ligado Que os caras vão ficar marcando A gente ali em K, né? Em K ou não? Pois é Vocês entenderam É, logo vocês vão imaginar Se tiver muito de boa Se tiver É que eu tô de novo Olha, eu vou dropar uma mira 2 aqui Vambora, mano Achei a extensora de ARR aqui, mano Olha, mais 762 aqui Ah, na moral Ump Tchau, ump Primeiro o quê? Tem, tem Tá aí dentro aí Essa casa que eu tô, mano Mas sei que tá aqui Ficou aí embaixo Vamos, vamos, vamos É Tô metendo o pé, gente Eu vou flanquear a direita aqui, tá? Porque se eles for marcar Eles vão ter que marcar um lado Geralmente eu marco esse meio aqui Não tem cara pra cá Tá abrindo por fora aqui Da Lá à direita Aonde? Mano, aí não tem como eu ajudar vocês Eu tô longe Boa, Bianca Atenção Nossa, muita 762 Mano, os caras não luteu aqui, não Mano, os caras deixaram muita munição de 762 Ixi, tem cara aqui Tem cara aqui embaixo, ó Sprayzinho de 3x Tá dando rajada, mano Ai, se foder M24 M24 What the fuck? Tem carro aqui comigo, hein, mano? É, não, mano Ô, ô, Sparta Você viu, mano Ficar dando sprayzinho não dá, não Ficar dando rajadinha não dá, não Que merda é essa? Tem uma VSS Mano, tinha muita 762 ali Acho que os caras nem terminam de lutear ali Ixi, mano Olha o outro, saiu do além Cadê o parceiro? Já ficou o Lira, né? Vamos Lira Mano, vamos lá Vamos pra cá, pra baixo Aqui, ó O K2, mano Eu deixei, tem um K2, eu acho que no lute do cara aqui, velho Vem aí Vem aí, rapidão Cadê o lute do cara? Tá aqui, ó Aqui, do lado da plantinha, hein Tem um K2 full, eu acho É que eu sabia que você precisava de capa É que eu sabia que você precisava de capa E só atirei só no peito, né? Ah, mas é foda, galera A gente atirou onde que a gente quer, mano Não tá ligado quem sou eu, não E o Milde É, tá ligado, né? Mano, eu vou... É, eu tava... Eu tava sem, mas eu achei ele Agora foi Eu achei o lugar que tava luteado Já, alguém não avisou E o Milde Uh, papai Calma, calma Calma, calma Que não é assim as coisas, rapaz Muito engraçado Tomou ainda? Mano, eu acho incrível como que os caras conseguem ficar atirando assim Você passa por 10 mil casas, passa árvore, passa barranco, passa tudo Os caras continuam acertando o tiro, mano, é incrível Os caras continuam acertando o tiro, mano, é incrível Tira Ô, moleque De que que você quer, filho? 762? Puta, mano, mano, tinha muita 762 lá atrás Aí você te grupou umas 30, eu acho Aí, ó, já pega a munição, ó Vê como que vai tá de munição, ó E aí, rapaziada Vamos descer aqui, ó Vamos descer aí, mano Aí, ó, tiro lá no S, ó S? Isso, lá no 190, ó Onde eu marquei? Aí Fala aí, se posicionar estrategicamente, não Ouvir tiro e sair correndo pra cima, aí é nice Aqui tá luteado, hein Tem um colete 2 full aqui, não sei se alguém tá precisando Tá na primeira casa lá Fica ligeiro aqui, mano Ó, o drop tá vindo aí também Ó, achei Tem uma 4x aqui pra você, Felipe Ó, eu vou ficar jogando de 3, né? Na casinha Ó o carro aqui, ó Eita, mano, passou Ixi, a moto O cara vai me atropelar Puta pela, mano Esses caras não caem, não Isso é da hora, né? Cadê o drop? Precisa usar dropinho mesmo aí Ó, o drop soltou Drop soltou no 280, tá ali, ó Marquei Vou pegar uma posição aqui, escondido no meio do mapa Tá aqui, hein? E ficar no meio das moitas Os caras devem ter ido Marca, mano, marca Ah, tá Ah, tá, ele ia pra mim, tá? É, na minha Tem cara aqui comigo, tem cara aqui comigo Eu vi Vê se ele entrou Eu tô, eu tô flanqueando aqui Foi embora, foi embora Correu Correu, 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 correu Vou tentar dar spray nele Vixi, me ferraram legal Vocês tão perto de mim já Ah, mano Boa, boa Arrastando Aguenta aí, aguenta aí Você tem kit aí, Biel? Eu tô sem kit Drop um kit aí e já vai nos caras lá pra deixar que eu me vire Valeu Depois eu te devolvo Depois eu te devolvo o kit Já era Aqui caiu Ó, tem 762 aqui, mano Aonde? Dá pra fazer HE? Vejo Tá não aberto, cara, mano Mata o cara Tem mais Tem uma squad É squad É squad É squad Recua Recua que é squad Não, é squad Cuidado aí Tem uma atirando em você lá de trás Tem outra, tá? Vejo Correu Eu acho que ele deitou, hein? Eu acho que ele deitou aqui Tava solo esse Tem um deitado aqui Vamos ver, ele correu Mano, eu tô cada polícia estourado Vejo Vejo o tiro lá embaixo Cuidado que o cara tá por aqui Cuidado aí, Biel O cara tá por aqui com a gente Tá Bacana Os caras vão ter que vir pra gente Esse cara vai ter que vir pra gente Vamos save, vamos save Ela vai ter que vir pra nós Tem lá Eu vejo só lá em cima Não vejo Olha a casinha Aqui da minha direita Tem mais, tem mais, tem mais Derrubou Pô, cara a casinha, mano Nossa, agora punei igual gente grande Eu tô subindo, tô subindo Eu vou fazer Vejo um Tem aqui na pedra Aqui, ó Os caras vão pegar Os caras vão pegar Opa Os caras vão pegar Opa Opa Tem um dentro da casa Eu tô aqui comigo Dentro dessa casa Já era Esse vai morrer pro gás Tinha um em cima de mim Aqui nessa pedra É, não Esse aí Tinha um aqui, ó Cuidado aí Ele deve ter Tá na minha frente Nossa, ele ficou muito na merda Aqui com certeza Tem uma moto ali, ó Eu não tenho mais a aí, tá? Ó, TGS caia sem você, Biel Vem pra cá Não vejo ninguém aqui Deve estar no outro quarto Se tiver, tá no outro quarto Eu vou entrar Aqui tem ninguém 762 Tô precisando Olha, pega essas estão aí A gente tá praticamente safe Não tem ninguém nessa casa Sério, isso Isso é muito estranho Cuidado Cuidado Mano, peraí que eu vou me... Vou ficar full boost aqui Aventa aí Tem muito vivo ali Mano, não ruxa Não ruxa, não ruxa Não ruxa Me sentiu se está Ah, tá É, eu tô fofo Vou ficar só fora da casa Vou pegar essa pedra aqui, mano Só não deixa chegar na casa Que eu tô marcando aqui na frente Cai, mano Cai, 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 cai Boa, eu vou ficar safe Peraí que eu tô chegando safe Tô safe, tô safe, tô safe, tô safe Matou ele? Boa, valeu, mano Eu tava sem capo É, não é squad full não Peraí que eu vou descer aqui Sem colete, hein Tô Tô trocando, tô trocando Peraí, aguenta que eu tô me boostando aqui, velho No final de partida eu não gosto de jogar silenciado, velho Tô quase tirando silenciador, velho Os caras tem colete aqui, será, mano? Traz da casa aqui Eita, mano, tem cara pra barra de grosa Ah, deitado, velho Tem um deitado de grosa Na direita O outro tá fora da casa Ô, cuidado vocês que tão na direita Que tem um de grosa deitado, mano Ó gás, ó gás, ó gás Não sei, mas ele tá deitado em algum lugar aí Não, eu tô tomando a direita Vou mais pra baixo lá Nossa, o Biel é brabo, hein, mano Meu Deus Só ficou o maluquinho da grosa Cuidado, grosa é brabo, hein, mano Pode pegar outra pedra Pega outra pedra Ele tá, tipo, pra trás da casa, é isso Ele tava mais pra lá, né Entra nessa casa aí, velho Entra nessa casa aí, ó Pegue a janela aí Tô falando Grosa Não, esquerda, 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 Lira Esquerda Boa, moleque, caralho Aí sim Viado Tá bom, mano Mataram quantos aí? Ó, a Sparta já mandou as 50 Sparks ali É nóis, mano Eu matei 5 5,3,8 Sei lá Vocês mataram quantos aí? 5 com 6,11 Com... Caralho, o outro mandou mais 5 mil Sparks, tá? Essa porra É nóis, mano Mano, eu tô muito pra frente aqui, mano Não sei nem se tá dando pra ver minha cara aqui, mano Que eu fico empolgado da partida É minha co... Ô, eu tô no... Entendi Tô na Twitch, no YouTube Eu só não tô no Face, mano Mas eu vou fazer um... Daqui a pouco eu vou começar a transmitir no Face também É, tem que mandar lá no Face Eu vou streamar lá no Face É, não é bom, mano Eu só... Eu prefiro fazer lá É porque agora, mano Pra fazer nas 4 plataformas Vai ser meio dolorido Minha internet é boa Mas eu vou aguentar me embaçar Aí, vê se o pessoal dá um feedback lá, Felipe O pessoal que estiver assistindo Mano, eu vou... Eu vou ter que dar uma... Ô, Felipe Ó, o pessoal que tá aí, ó Que tá no YouTube Que tá na Twitch aí E que tá no Mixer É... No Mixer não vai parar, na verdade Você vai parar nas outras plataformas Eu vou tentar streamar lá pro Facebook, tá? É questão de 2 minutos Eu já volto aí de novo, mano Não sai daí, não Eu vou dar um... Vou parar aqui rapidão Vou adicionar o Face aqui pra ver se vai iniciar Nossa Senhora Nossa Senhora Meu, o cara dá uma grosa no matinho, vai Putsa, dá um odd desse bagunho, né? Eu vi Não, teve uma hora que você não viu ele, mano Que você mirou mais pra direita Você não tinha visto ele Eu vi E aí Eu vi E aí Eu não dei início aí não? Eu tomei uma coisa do Facebook, eu tenho pedido de compartilhar os blog no grupo, se está temporariamente pedir de participar e publicar em grupos que você não gerencia até sábado, por que? A caixa de entrada é de suporte, não entendi. A caixa de entrada é de suporte, não entendi. A caixa de entrada é de suporte, não entendi, não entendi. E aí 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 Nossa, agora ta dando Oh noz, oh noz, oh noz Eu vou sair de vez do grupo lá Não, eu não vou sair não, por que eu acho que eu não vou transmitir o áudio de vocês Falar nisso eu não sei se o chat de vocês está ativo Ô mano, eu pulei, é pra ir aonde mesmo, campong né Putz, eu pulei sem querer Vamos, vamos, dá pra ir direto Vamos campong, vamos campong os caras É, vai ter que abrir paraquedas Marcação azul lá Eu apertei sem querer, me vi que você tinha marcado Ô Felipe, geralmente aqui embaixo tem carro, mano Quer arriscar? Perto da QR aqui, ó Naquele meio aqui, nessa estrada aqui Geralmente tem carro Eu agora estou baixo Porque agora eu já embiquei pra cá Ih, o cara vai É, mas agora eu já estou baixo O cara vai pegar o carro, quer ver? Olha lá onde ele está descendo ali Mano, passar aqui em cima de paraquedas Achei um carro, achei um carro aqui, Felipe Cadê você? É, não é bem um carro assim, sabe? Aquela nave, tá ligado? Vou falar aqui, não é aquela nave, tá ligado? Puta, que carrão Mas ele sabe o morro até bem O motorzinho parece que tem um motor de geladeira nele Olha, tiro pra caramba na esquerda O maluco derrubou Outro aqui no quarto O maluco derrubou Outro aqui no quarto Vai, mano Nossa, moleque Eu chamei no grau com a minha bosta aqui Mano, não tem nem o que falar Eu acho que é problema em grupo mesmo Vai nem ficar do fone Não 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 adianta, velho Não, mas Tenho certeza que não é problema O papai quer Papai quer uma SKS, meu filho Oh, meu filho Então eu vou quer uma SKS Me dê essa SKS, meu filho Que tu vai ver que é bom Oh, meu filho Não fala essas coisas não O papai fica feliz demais com você Oh, meu filho Que eu vou estar feliz agora Tem carro vindo, a impressão é Não, um pouco antes do som do barulho da rua Se não for usar esse 3762 aí Mano, dropa aí em algum lugar Deixa mais calo É Se você não conseguir pegar Não tiver conseguido Mano, o drop soltou aqui Ah, não Tem cara pra lá, velho Deixa quieto Soltou lá no 20 Não, tem tiro pra lá Tem tiro pra lá E aí, cadê? Ah, eu quero Já me dropa aí Coisa linda do pai Oh, meu filho Só falta uma mira curta agora A SKS tava onde? Achei Cadê a SKS? Ah, tá, tá, tá Parecendo aquele bagulho de pica-paulato ali Não Não, quero a SKS Oh, o M24 aqui, mano Você tá de cara? Quer pegar o M24? E da cara? Pode pegar, mano Se quiser Por mim Qualquer uma é uma Entendo É o que? Olha Mano, eu tô full, último, moleque Tirando caixa que eu não tenho kit Só tem um Tem capa 2 aqui Como é que tá? Acho que tá Tá bom aqui, mano Eu tô bem Preciso olhar aqui Por cima desses real Põe aqui A SKS nem cheguei a pegar, parça O menino que sabe aonde que tá Tá bom? Tá bom? Tchau 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 Mano, não vai fechar a peça não, o avião está passando longe Não vai fechar a peça, não vai fechar a peça, não vai fechar a peça A peça está ligada aqui Não, eu estou ligado Eu tenho mira 2x sobrando aqui 2x? O menino pegou SKS agora Caralho, é sério? Mira curta, mira curta alguém precisa? Optrânica? 2x está comigo Alguém quer 556? Tem 30 aqui Mano, vamos lá para a lacar lá Marca os caras lá de lacar Eu estou vindo Tira a marcação aí depois Líria, por favor Vou pegar a posição aqui Felipe Se eu pegar por cima do morro aqui Está bom? Eu vejo, vejo, vejo Olha lá, marquei Não, é que eu vou embora Não, é que eu vou embora Está tirando silenciado Felipe Não, eu estou no morro aqui Pode pegar aí que eu estou aqui no morro e não vejo não Eu vou olhar essa casa Eu vou olhar essa casa, mano Ah, vejo, vejo, vejo Estão lá nas casas, lá no 195, ó Tem outro carregador estendido, alguém? Aquele carregador não sabe Nossa, o cara tomou tiro, hein? Mano, estou atirando neles tô na mesa tô atrás da pedra lá vou fazer aqui cuidado cuidado é outro time, tem um time na direita nossa não vejo, eu tomei um tiro de outro lugar eu acho eu acho que eu tomei um tiro de outro lugar, sem ser do morro ainda ah não, é daqui mesmo vejo, tá dentro da casa não vejo, vejo lá em cima do morro, lá no 275, marquei tomou um, correu não preciso me ir lá, quer A2X mano? eu tenho uma smoke aqui, tá com reto, hein? eu vou derrubar aqui lá em cima do morro ah, correu bem na hora derrubou não, né? eita deixa ele te ressair eu não vejo, mano, esse cara tomou, derrubei tem dois no muro é outra é outra é outra o lugar do meu parceiro vai sair impune, tá maluco? o morro comeu lá, hein? o cara tá no carro tomou uma, não caiu tem um lá no carro vamos, 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 vamos ah não, mano, não é não, não é não, é isso tem que deixar pra lá não, velho é essa mesmo vou só marcar isso, cara só cuidado com os tiros aí pra não tomar costa alguém vai dar uma olhada na costa eu tô na negativa do morro, não consigo ver tá, vejo um se arrastando, eu acho tomou, roubei aqui, ó cadê, mano? tinha muito cara ali, velho vem que... não vejo opa, tem um no gás tem um no gás o que tava sem se ar marca, marca com o analógico direito, velho marca o analógico direito você aperta ele pra dentro que marca porque a posição tá diferente o analógico direito, você aperta ele pra dentro ele tá marcando onde que o cara fica onde que o cara tá mas eu achei, ele tá aqui, ó, ó lá, viu o amarelo lá, ó ele tá no... ele some sozinho, dura alguns segundos só ele tá no gás lá ele tá no gás lá tá, não, não tá no gás não aí ele tá safe nossa, não acredito que eu errei não se ele der a cara de novo ele toma é dele, é dele ó, nove segundos só ó, nove segundos só se ele der a cara ele toma toma não, era ele, era ele tava silenciado, era ele nossa, mas eu dei um tirinho, agora só tava o coquinho dele pra fora você viu aí, Spartan? só tava o coquinho não não, ela dá a posição certa é, dá... não, ela dá diferente ela dá diferente assim pra cada um ela vai dar a informação correta entendeu? não não, não, pra gente muda pra, pra gente que marcou, tá ligado? mas pra coisa não, pra, pra a coisa é a informação certa, né? marcou, tá marcado é, pra mim vai aparecer independente de onde eu esteja eu vou ter que virar pra, pra aparecer mano, tem que tomar cuidado em cima aqui, ó mano, dá pra descer Campong, porque Campong só se fosse os caras que tava lá no NE, lá onde eu marquei, ó ó nossa, matamos geral agora, hein eu acho eu matei 4 ó, cuidado, tem uma bostinha aqui na frente, hein mano mentira, essa bostinha era minha é mano, descer Campong, será? acho que vai ficar pra lá, velho tem quantos vivos? 21 vivos, como assim, mano? mano, a gente vai tomar tiro pra tudo quanto é lugar, velho cuida a costa número tá longe, tá longe? um 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 né beijo, beijo, beijo essa, essa é um que eu sou cuida rápido, hein um um cara só, mano ele tava de um silenciador na 1p mano, eu quero 762 será que esse bicho tem? ó, eu vou pegar vou pegar a kit aqui, tá? meu colete tá meio tancado mano, só vamos peguei munição só vamos, só vamos ó, tem cara trocando no gás esses cara vão tudo morrer, velho mano, eu só tô sem boost, velho só tem um coisa, se puder me trocar um, hein mano, eu vou pegar o muro lá da cidade lá dá um suave, mano, aqui tem colete 1 aqui pra baixo da cidade aqui, eu lembro o outro colocou esse squad tá jogando o fino do fino mano, tem cara lá onde eu marquei lá, ó vai em cima do muro, eu vou pegar um ixi, não é muro aqui não, mano ixi, que deu ruim lá, aqui tem um coletinho aqui, lá onde eu marquei lá, lá naquele, no Harry Potter lá, ó uh, mas quase que você toma essa bala, hein, meu filho vou tomar tomou uma, marquei atrás de mim o quê? ou foi mal, velho tô indo pegar, tô indo pegar, deixa aí valeu peraí, já vou ver, tô procurando você tá safe? beijo, beijo o outro, o outro mandou aqui pra gente, esse squad tá o fino do fino, tá mesmo, hein, mano? porra, tá bom pra caralho mano, já vai ter cara pra praia em cima aqui? mano, tem colete nas primeiras casas aí é aqui dentro aqui, beijo não sei não sei mano, vamos safe, vamos safe, senão não vai tomar gás por favor ó, alguém tá tomando silenciado ixi, aí, deu ruim tem um cara que não vai sair não caiu porque não quis, vai cair pro gás botei botei ó, um colete aqui atrás ali, mano, coletinho eu acho que eu vejo um cara lá, eu vejo um... ó, o cara lá no 25 nossa, tomei, tomei vai pra trás da casa nossa, mano, só eu que não mate QB1 me resta aqui, me resta aí, tá suave eu vi ele ainda, mano ó, é lá onde eu marquei lá, ó um pouquinho mais pra esquerda de onde eu marquei só, mano, é dois caras só, hein só não subestima, aí você vai tomar eu tomei assim boa coisa eu vou acertar o coco desse cara peraí, aguenta aí, Olira só não cair, mano não cair que é win mano, dá pra ir, dá pra ir safe eu vejo tem um na direita eu vou passar eu vou passar, eu vou passar eu passei, eu passei eu passei mesmo sem onde tá aqui tá safe, hein mano mano, eu vou ruxar, eu vou ruxar cuida aí, mano, só vocês não morrem, velho eu vou ruxar se eu matar jogo HE vejo outro porra, tirando maluco, caralho ô porra, nós é bichão, caralho, tá maluco cara, mano olha isso, o Spartan tá assistindo aqui e só tá droppando os Sparks ali eu matei oito mano caralho, o outro tá droppando Sparks demais ali, mano Dropou mais 2 mil sparks Dropou 50 Vixe, dropou esse peço pra caralho Porra, mano Bom demais, mano Caralho, o squad tá jogando demais Puta que faria, né Não, eu caí Eu caí, eu caí Não, a outra eu caí bastante Essa eu não lembro Você deu um técnico maluco Correndo ali, lindo, hein, mano Não, eu moro, mano Já não vai Não, eu moro, mano Obrigado. 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 Eu estava falando que estava mutado. Vê se eu den inicio aí tá. Porque eu tô na tela do pc mano. Eu tô sem monitor. Eu tô usando minha tv para as duas coisas. Tá vindo. para o PC e para... Está transmitindo direto no YouTube lá, mano. Pode procurar lá. É, NotionHapFPS, mano. Isso. É do jeito que está aí e FPS no final. Ó, tem duas pessoas lá na Twitch. Tem, acho que, três no YouTube. Só que é meio bugado esse povo. Não dá para saber. Legal. Não dá para saber. Não dá para saber. Não dá para saber. Tchau. Eu posso ter sido denunciado ou eu posso ter ido contra as regras do Facebook por algum motivo. Eles colocam aqui que você pode ter boas intenções, mas acabou infringindo alguma coisa. Pode ser isso, tá ligado? E aí, você saiu para o PC e depois veio para cá. Peraí, eu já estou indo aí, tá, mano? Peraí, mano, peraí. Mano, eu prefiro lutear os campos, na moral, mano. Se tiver algum campo aí que estiver de boa para ir, eu não esteja um pouco longe. Campo Alfa vai ir bastante gente, vai ir bastante gente. Vamos lá, calo de novo, então. Calo, né? A gente tem uns negros indo para lá também. Oxi, Maria. Vamos ver o que vai parar em Tachimóquio e o que vai para lá, a gente vê onde que vai. Vamos lá, calo de novo. E aí, mano, voltei. Pô, a gente acho que vai ter que voltar lá para o grupo, mano. Porque o pessoal que está assistindo a live não está conseguindo ouvir a voz de vocês, porque a gente está em bate-papo de jogo, tá ligado? E só dá para incluir o áudio de vocês se vocês estiverem no bate-papo de grupo. Vamos lá. Tá ativado, mano. Eu não sei se apareceu aí para você incluir o áudio. Aham. Fica incluído, João. Tá incluído. Cuidado, hein, Lila. A gente passa também, mano. Aham. Deixa, vamos mutir aqui, né? Vai entrar, mano. Fica aqui do meu lado. A gente vai pegar uma arma ou outra também. Eu estou com a 1p aqui, mano. Eu estou com a 1p aqui. Eu estou com a 1p, mano. Tem compensador de recurso de IDMR ali. Tem uma coisa aqui, mas está sem munição. Tem 3x aqui. Está com quem? Você está onde, ó, coisa? Ih, mano, você está aí na cidade, velho? É, Lila está lá, mano. Mano, eu estou sem mochila, agora que eu vi, mano. Tem uma mochila aí, mano. Tem uma mochila aqui, mano. Como que eu não peguei? Mano, a próxima vez que fechar, eu tenho uma pequena impressão que vai fechar longe, hein. Só acha. Achei uma caça. Você quer silenciador de 11 aqui, mano? Eu tenho, eu tenho. Olha, estou com a 1p. Oi? Já tem, já. Valeu. Vou dropar 1p full aqui, ó. Ah, tiro, tem. Como eu estou matando os crachados ali, ó. O cara não tem nem vergonha de ficar matando os crachados. Mano, eu tenho que matar a cara daqui, não é possível, mano. Porque na nossa altura do campeonato, o cara está matando os caras no soco. Tenia que só cai lá para fazer isso. É? Pior que não. Isso é ridículo, mano. Ah, mas o cara começou a jogar agora, por isso que ele faz isso. Não, não existe isso. Quando eu comecei a jogar, eu não fazia isso. Eu não sabia nem se nem expor da minha arma, para você ter uma ideia. Mano, eu tenho que matar a cara daqui, não é possível, mano. Será que a gente consegue fazer comigo daqui? Mano, os caras vão sair na merda dali, mano. Eu vou chegar para lá. Vamos acabar com aquela briga ali, velho. Mano, eu estou vindo pegar o mar na porra, porque eu estou sem. Deixa um monte de limbar em barulho, velho. Mano, eu vou matar essas caras, na moral, velho. Eu tenho que acabar com essa briga, eu não gosto de ver ninguém brigando. Tem uma mira curta aí, Lira? Eu tenho de 3x na KM. Vai, eu estou com 2x na lá, não estou usando. Não, não tem mais. Eu estou entrando cidade aqui, Lira. Eu também. Eu também. Eu também estou brigando. Eu também estou brigando. Pera aí também. Vou achar um 6x. E achar uma mira curta. E a 3x, o branquinho. Nossa, que beleza, velho. GSK, SLS, 4x e 4x. Nossa, me deu uma mira para... É meu fone que está esse barulho. Acho que eu vejo um cara, não é não. Ah, achei mira curta. Ah, achei quem quer. Eu achei, eu achei, eu achei. Claro, então não vale. Não, não vou sinal dos caras aí, não. 6x e que guarda. Eu estou também. Mano, eu vou pegar a esquerda desse morro aqui. Ou a direita. Vou subir um pouquinho aqui para ver se eu pego esse cara de cima. Você, pelo menos, vê ele. Você está silenciado o cara. 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 Vai no jogo. Que meio um pouquinho. Joga carro forte. Mano, essa arma, mano. Não fala dessa arma para mim, mano. Os caras falam que a arma é boa. Essa arma é ridícula. Quando tem nenhuma DMR é útil, mano. Não, eu prefiro... Mano, eu prefiro jogar de M16, mano. Muito ruim, mano. Ah, eu não prefiro, não, velho. A M16 era ruim, mano. Ah, já foi boa. Não, esses dias eu peguei ela, moleque. Estava no single fire e... Tata, 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 tirão. Ficava como? Caiu de perna muito dura. Não, ela é boa de radiada, mano. De perto também. E de longe é horrível. Horrível. De longe é longe. Mano, esses caras, cadê esses caras, mano? Mano, embaçado. A gente já pensou que os caras estão todos vendo a gente, mano. Pela parede, mano. Pela parede, mano. Não é, então. Mas, é, terceira eu não acho? Ou primeira? Mano, se esses caras foram ou não, não moraram ou não. Onde eu tô aqui foi trouxado. O cara tá escondido aqui, essas caras aqui. Zé, cajinha. Zé, cajinha. Zé, cajinha. Onde você tem um, não? Xe, Xe, filau. Xe, xe, filau. 260. 260. Boa. Ô, mas é bravo, mas é bravo. Ô, coisa, eu quero munição a 762, tá? Boa, eu vou aí ou não? Eu nockei, eu nockei não Nossa, tomei dano, cuidado, não solta a frente aí Tá aí, tá aí, tá aí Não, moleque, tá me tirando, maluco Boa Eu já tinha dado tiro, se eu deixei Vai na merda, ixi, moleque Eu tô ligado, tô ligado Tive uma rajada nele de um Pega a luz de cima Ó, tem muni M4, aqui, extensor Ah, não, extensor não É mentira Ó, tem dois esquinas aqui, vê Que arma, sim, moleque, tem Tem M4, ó Mano, eu quero extensor de... Ô, extensor não, eu quero... 762, mano O cara não joga de 762 Puta, tem um pouquinho Tá sobrando 5,5,6 aqui Dá 7,62 Tem um pouco, mano, não tá morando não É, também Achei, achei, mano 7,62, né 3x aqui, ó Não, eu dropei duas Mano, tem kit, tem 762 Tem tudo quanto é merda Tem panela, champanel Se é alguma coisa serve Tá com a X aqui, ó Caramba, por que tu... 3x É, eu dropei uma granada aí, será que eu consegui pegar? Não, munição tem bastante, eu que não tava conseguindo pegar Aí arruma, você vai dropar 6x Dropei, tá aí, tá aí no loot aí Acho que vou pegar essa mutante A gente tá na Disney aqui do Tiano, né Tá na hora Né Vou dropar umas paradas aqui também Apunho com polegar Miroptrônica Se eu quiser 6x, eu dropei também Quero mais munição de 762 Eu droguei aqui, 88 Tem um quebra-chamas aí, não tem? Oi? Eu tô sem peça Quebra-chamas Na KM Não tem, mano, sobram Joguei munição aqui, né Eu tô com um quebra-chamas na... Eu não consigo pegar mais nada Tem um 3x aqui, na SLR Ó o gás, galera, vambora Ó, alguém tem um carregador que me tem já, né? Putz, fi, tinha um lá no loot, eu acho Eu não vi no loot, os caras tinham K2, o K2 full Tô full Eu tô com um 4x3 Eu tô full 1, essa merda Tá bom Nessa partida que a gente faz, a perrengue assim que é que a gente ganha Perrengue, perrengue, essa tá de boa, mano A outra que foi perrengue Um pé da outra, é verdade, né? Eu tô pegando uma mania de andar correndo sem olhar para os lados, né? Eu pareço um maluco olhando para os lados, né? Um colete 2 aqui pra mim, ó Ó o capacete, o K2 aqui é o melhor, hein, mano Esse K2 cinza Eu falo que esse K2 aí tanca mais Eu prefiro também, mano O K2 aqui branco aparece muito É Ah, o Spartan, desculpa, mano Eu só vi a mensagem que você mandou agora O analógico direito, tá ligado? Que você usa para fazer isso aqui, ó Você aperta ele para dentro Olha lá em cima no mapa lá, viu? É porque você muda a posição e muda Mas para os caras fica a informação, olha lá, tá vendo? Não, eu tô falando, eu tô mandando para o maluco aqui, não Vamo aí, ô Bielo Aí já era, hein, mano 40 segundos só para o gás, velho Vixe, nem vim, mano É, não, eu avisei, eu acho que eu também dou dessas É uma motinha aqui com alguma coisa Tem que estar por último, tem uma moto aqui, ó Onde eu tô Não, não, tá ali com a moto, né? Eu passei, né? Olha, tem um birico aqui Mano, eu tô sem espaço, é que eu tô com 5 granadas Eu fui deixar minha munição de 762 lá atrás, mano Eu tô com duas armas agora de 762 Tem aqui, tem aqui, pode vir aqui que tem munição Nessa casa aqui, na casa grande que tem aqui Fechou, pode ir no que eu passo e peguei Alguém quer 2x? Não, pessoal É, então, Sparta, é que você não tava quase entrando, mano Então, eu fui saber esse bagulho de marcar no mapa também esses dias, cara Não sabia, não Claro, eu sabia já, eu não sabia as palavras da... Se ficava certinho pra todo mundo mesmo, cara agitando a tela Cara, peraí, deixa eu ver que tá, ó, munição Nessa casa grande aí, mano Não, no 4 de cá Tinha munição aí, velho Qualquer coisa eu drogo pra você também, mano Não, peguei, acho que... Acho que ele irá pego Peguei não, mano Achei 30 só, mas dentro da casa da esquerda, eu acho tudo Então, vem pra cá Peguei 30 Vamos afatar essa briga aqui Ó, daqui dá pra ver, hein Ah, vejo, vejo Aquilo ali já vai pro salto Já era Acabei com a briga, tá vendo? Não gosto de ver ninguém brigar Mano, meu carão, mano A gente tem que ser da paz, né, mano Quer ver esse modo 3762? Eu não sei se ele matou o cara, velho Caiu direto Esse caiu direto Mano, acho que tem um cara atrás lá da pedra Vai pra esquerda aí, Bel Vai esquerda Tipo, quase por trás da casa Ah, não, é o corpo dele que tá se pulando ali Igual um macaco Ele tava, essa pedra aqui, ó Ele tava trocando com alguém, mano Eu não sei se... Caramba, tem um corpo do caramba aqui Pulando aqui, virado no 70, mano Com espírito aqui Ô, moleque, foi de mochila 3 Aí o papai gosta Tem uma cara aqui, mano Vou jogar de SKS Você vai pegar a cara aqui, pode ver Eu tô de SLR, não vou nem pegar, mano Custa achar um SLR nesse jogo É Vamos ser de novo Vou colocar a de cara ali Apesar que a cara ia ficar silenciada Eu tô com um silenciador de DMR Mas eu vou jogar de SKS Nunca dou sorte de pegar uma friquinha Só foi aquele tirinho, né, mano Eu já dou na... Mano, eu tô de SKS, velho Eu já dou um na cabeça E já pro cara sentar, mano É, já dá uma milha De SLR, então Mano, fechar bootcamp Ainda bem que não vai fechar nada a água, velho Ó, já vejo o cara lá no S Eu tô silenciado pra mandar Tô doido Prazer moita Prazer moita Olha lá, tem 3 lá Lá no 175 Não sabe nem o que tá tomando Vamos entrar certo, mano Eita porra, agora essa doida vai tomar Mano, vamos sair, vamos sair, vamos sair Boa, né Essa parte não é que tá silenciada Caramba, caiu Caramba, caiu Caiu Voltou? Voltou, voltou Mano, fica ligeiro direito Porque o cara pode tá marcando o murinho aqui, mano Acho que vai vir o cara do gás aí, né Tá ligado que os cara tava aqui na frente, né Cês viram a posição deles aqui, né Aham Cuidado aí, mano Ah, caralho O internet tá zoado agora Começando a dar uma Tô sumindo e aparecendo Mano, vamos entrar nessas casas aqui Vem aqui, vem aqui Porque os cara tava de costa pra essa casa, mano Não tomaram tiro Não sei, né Cuidado, mas vamos entrar Tá suado, vamos fechar, claro Deixa as portas aí Ou não, vou deixar aberto Vou deixar do lado Eu vou deixar, não, vou deixar aberto aqui Porque vai me explotar Os cara tava aqui, aquela hora Eu marquei na amarela Eita Ele é um monte Alguém tem um bico sobrando aí? Qualquer coisa Um bico pra R Não tem, eu tô sem também, mano Na KM Imagina como que eu tô feliz É, mano É, tem Onde os cara tava, ó Mano, eu vou dar uma franqueada aqui, cara Na moral O gás já encostou ou não, né Ó, tem cara nas costas Do caminho que a gente veio 350 1, 2 Tá no gás Tá no gás Naquela pedra ali, ó Onde eu marquei O outro passou Onde eu tava Eita Em cima, em cima Ixi, mano Eu vou ver se eu consigo correr dele Só suprime Suprime os caras Que eu tô correndo Isso, boa Vai suprime Deitei Deitei smoke, Biel Deitou? Peraí, não Não, vai cuidando Vai cuidando Vai cuidando Que eu vou me rilar lá atrás Beleza Abre a porta aí O cara tá rushando Tá lá, porra Ó, o Caveira God Caveira God é meu amigo Não, não, não Entrei, entrei Entrei, entrei Ah, deu Vem, vem, vem Agora vem Tá na casa aqui Tem dois na casa Agora vem, agora vem Agora vem Agora vem que eu tô vindo, mano Pode vir, pode vir Tem dois na casa do lado Abre aqui Abre aqui pra entrar Peraí, peraí Tá chegando? Tá chegando Se fizer um na casa do lado Leva os dois Ah, mano Qual a casa do lado? Essa aí, colada aí Essa aqui? A casinha? É Não sei se já saíra Nossa, ele veio errado Como? Já saíra Ó, o Caveira está encostando O Caveira está encostando Vamos ter que correr Beijo O Caveira está aberta O Caveira está encostando A barra tem um fluxo Estou O Caveira está chegando A barra é Ele o Caveira está One É o Caveira está O Caveira está A arinha Cadê o Caveira está O Caveira está Sempre home $13 Aqui tem um Caveira está Batalhã Para GG Eu estou Eu também vou dar uma saída aqui galera Valeu, valeu, um abraço Vou sair um pouco que eu vou almoçar aqui Vou passar para comer, senão eu vou morrer Show, valeu, um abraço Valeu Valeu pessoal que está acompanhando aí Na Twitch Deixa eu dar uma olhada aqui como que está Eu vou dar encerrada aqui Eu vou almoçar Mas eu espero que esteja legal aí Que a câmera está pegando legal Deixa eu ver a Twitch Todo mundo que está assistindo aí Só agradeço por você ter acompanhado a live Logo mais vai ter live Eu estou fazendo mais live no Facebook Mas aqui eu não sei o que aconteceu Eu tomei um bloqueio aqui Cadê? Vou até mostrar para vocês Aqui Eu vou mostrar para vocês aqui Cadê? Ah não, não consigo É, eu tomei um bloqueio aqui no Facebook Que eu não consigo Não estou mostrando a minha barriga não Eu tomei um Facebook aqui Um bloqueio que eu não consigo Publicar nada nos grupos Então eu tenho que resolver essa fita aí primeiro Para depois começar de novo Agora que eu peguei a webcam Essas merdas fica ruim Mas está beleza, está tranquilo Valeu, obrigado aí todo mundo Oi, é nóis, mano Valeu, o Spartan Tamo junto, mano Vou encerrar aqui Fui Oi, é nóis, mano Valeu, o Spartan Tamo junto, mano Vou encerrar